O Suprematismo foi um movimento que se originou na Rússia. Ainda no início do século XX, por volta de 1915, e que tinha como uma de suas principais características a composição com formas geométricas elementares, sendo os principais elementos do retângulo, círculo, triângulo e cruz. Os Suprematistas mantinham-se longe de temas convencionais na pintura, como paisagens ou natureza morta, características do impressionismo. O movimento deu o pontapé inicial para a pintura abstrata do modernismo. Sua organização teórica deu-se somente no ano de 1925 no manifesto intitulado Do Cubismo ao Futurismo ao Suprematismo, o novo realismo da pintura, escrito por Casimir Malevich. Nascido em 1878, Malevich foi um pintor abstrato soviético e ficou conhecido como o mentor do movimento Suprematista. Ao lado de Kandinsky e Mondrian, Malevich é um dos inventores e teóricos da arte não figurativa. Levou o abstracionismo geométrico à sua forma mais simples, sendo o primeiro artista a usar elementos geométricos abstratos. A sua obra, Quadro Negro sobre Fundo Branco, foi exposta pela primeira vez em uma exposição na Rússia, exibida num canto da sala expositiva, marcando o início do suprematismo. Ele procurou sempre elaborar composições puras e cerebrais, instituídas de toda sexualidade. O Quadro Negro sobre Fundo Branco constituiu uma ruptura radical com a arte da época. Pintado entre 1913 e 1915, no auge da Primeira Guerra Mundial. Compõe-se apenas de dois quadrados, um dentro do outro, com os lados paralelos aos da tela. Em volta do quadro, surgiram várias interpretações e opiniões. O quadrado não é nada quadrado. Nenhum dos seus lados é paralelo às bordas. Além disso, Malevich misturou várias tintas, entre as quais não estava preta. Se olharmos com atenção, reparamos que cada camada de tinta está agretada. Com isso, representa muito sobre a teoria do suprematismo. A superfície lisa representa volume, profundidade e dentro da quarta dimensão, o tempo. Como o próprio universo, a superfície preta seria infinita se não fosse delimitada por uma fronteira exterior, que é a borda branca e o formato dela. O suprematismo representaria essa realidade, esse mundo não objetivo, referido a uma ordem superior de relação entre os fenômenos, espécie de energia espiritual abstrata, que é invisível, mas nem por isso menos real. Como ele mesmo afirma no Manifesto de 1915, Eu me transformei no zero da forma e me puxei para fora do lô da sal sem valor da arte acadêmica. Eu destruí o círculo do horizonte e fugi do círculo dos objetos, do anel do horizonte que aprisionou o artista e as formas da natureza. O quadrado não é uma forma subconsciente, é a criação da razão intuitiva. O rosto da nova arte, o quadrado é um infante e real, vivo, é o primeiro passo da criação pura em arte. O autor explica como se deu a inspiração para realizar a obra composta por um enorme quadrado preto, pintado contra um fundo branco. Eu senti apenas noite dentro de mim, e foi então que concebi a nova arte, que chamei de suprematismo. Rompia com qualquer ideia de imitação do mundo real no que se referia a formas ou cores, como fizeram os cubistas e os impressionistas, respectivamente. Mesmo rompendo com qualquer referência à natureza e tradições artísticas, Malevich mantinha a crença na natureza mística e espiritual de sua obra, chamando-a de novo realismo, por acreditar em outro mundo por trás do mundo visível e palpável, um mundo de energia espiritual que vai além dos sentidos humanos. De acordo com ele, o suprematismo era um sistema filosófico de cores construídas no tempo e no espaço. Seu espaço era intuitivo, no qual se insinuam tanto os tons científicos quanto os místicos. Em 1927, expôs suas obras pela primeira vez em Berlim e retornou à arte figurativa. Deixou na Alemanha 70 quadros e um manuscrito, O Suprematismo ou o Mundo Sem Objeto, publicado pela Bauhaus. Quadro branco sobre fundo branco, é a transparência da forma e da cor. Contraste do branco sobre o branco, que não gera contraste. O extremo da abstração, recusa de todo e qualquer signo. Presença de audiência, o máximo da expressão no suprematismo, pois tem a capacidade de revelar o que não se pode ser revelado, nada. Aqui, Malevich transformou-se em zero de forma e afastou-se de todos os disparantes da arte acadêmica. Em 1929, o pintor foi acusado pelo governo soviético de subjetivismo e nos anos que se seguiram foi continuamente atacado pela imprensa. Perdeu suas funções oficiais e chegou a ser preso e torturado. Morreu abandonado e na pobreza em 1935. 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 Morreu abandonado e na pobreza em 1935.